De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde da SESP em Marabá, enfermeira Ana Raquel, tanto o bebê de um ano e três meses que morreu no domingo no Hospital Regional de Marabá, quanto outros de dez meses que se recupera da gripe, contraíram o mesmo vírus H1N1 na aldeia dos Xicrins. O laudo já foi liberado e realmente foi confirmado para a influenza A, gripe causada por influenza A. Essa gripe dessa criança infelizmente evoluiu de forma não esperada, que foi o óbito, mas foi confirmado sim para a influenza A, sendo que a tipologia do vírus é o H1N1. E o outro caso que também não evoluiu para óbito, evoluiu bem para cura, que foi um caso de uma criança que foi internada em Paropebas, mas que também foi coletado material para avaliar qual era o tipo do vírus, também foi confirmado para a influenza A, tipo do vírus H1N1. Segundo a enfermeira, a informação repassada para a CESPA é de que na localidade, muitos indígenas estão com um quadro de gripe não confirmada para o vírus, mas como prevenção, o calendário da vacinação foi antecipado nas aldeias. Os indígenas fazem parte do grupo de risco indicado pelo Ministério da Saúde e diferente de outros grupos, para os índios, a vacina deve estar disponível durante todo o ano. A equipe do Polo de Saúde Indígena está na aldeia, com a equipe de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fazendo o levantamento da situação em loco, porque a informação de que existem de fato vários indígenas gripados, com síndrome gripal, fazendo tanto o levantamento, as informações preventivas e curativas, tratando os casos que são necessários, e a CESPA acompanhando de perto, fornecendo a medicação, se necessária, dando os devidos encaminhamentos junto à coordenação de saúde indígena. Apesar das confirmações do vírus nas crianças, a CESPA disse que não há motivos para alarme, mas as recomendações para evitar a doença continuam valendo. Esse vírus, ele já circula na nossa região desde 2009. É um vírus que hoje não é mais considerado pandêmico. Ele é um vírus já de circulação sazonal. Na nossa região, o período de circulação desse vírus é sempre o primeiro semestre do ano, porque é o período da chuva. Então, todas aquelas medidas que nós já conhecemos muito bem, mas que a maioria das pessoas não consegue praticar, que é a lavagem adequada das mãos, o uso de lenço, o evitar dos aglomerados por tempo prolongado, abrir as portas e janelas, essas orientações, elas são imperiais. Vamos agora estar com a campanha nacional de vacinação da gripe, cujo dia D, que é o dia de chamamento geral, vai ser dia 26 de abril, no último sábado de abril, e nós esperamos que essas pessoas que estão agraciadas, contempladas com a vacina, que de fato elas se vacinem, porque é muito importante a vacinação. Então, vamos lá.